Sopo Chiquiri Sopo Chiquiri, Sopo Chiquiri É salvo Chiquiri O meu pensamento vai Tem vai jogar e volta Doa Devaga pensamento vai Doa Doa O meu pensamento vai Tem vai Tem vai jogar e volta Doa Devaga pensamento vai Doa Doa Sei só passar um ceninho, bem feito arco-íris de paixão Posso até ficar sozinho, que não perco imensidão Sei só passar um ceninho, bem feito arco-íris de paixão Posso até ficar sozinho, que não perco imensidão Pra chegar a você, rei de ser um avião Pra voar até você, asas do meu coração Pra chegar a você, rei de ser um avião Pra voar até você, asas do meu coração Amor meu, eu sei, voei de desejo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, voei de desejo Amor meu, eu sei, posei Só por te querer, é só por te querer Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, voei de desejo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo 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 Só por te querer, só por te querer, é só por te querer Só por te querer, é só por te querer Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo Amor meu, eu sei, posei no seu beijo